Oi pessoal, hoje, terça-feira, dia 13 de março, começa o Fórum Social Mundial em Salvador. Como todo mundo sabe, eu sou de Porto Alegre, a cidade que deu origem ao Fórum Social Mundial. Nós construímos o acampamento intercontinental da juventude e vimos essa cidade receber os povos da América Latina e do mundo todo, dizendo que um outro mundo era assim possível. Nós vimos, na década seguinte, muitas vitórias, conquistas dos governos democráticos e populares no nosso continente, inspirando o mundo e dizendo que as alternativas podiam ser alternativas de inclusão da juventude, das mulheres, dos mais empobrecidos, das trabalhadoras e dos trabalhadores. Agora, no ano de 2018, o Fórum nos remete ao janeiro de resistência, de luta, de criatividade, de ousadia. No dia 15 de março, eu vou estar às 17 horas na Assembleia em Defesa da Democracia, denunciando os golpes que atingem o nosso continente e o nosso país. No dia 16, às 9 da manhã, eu vou participar da Assembleia Mundial de Mulheres, reafirmando que esse outro mundo possível só será construído com o nosso protagonismo. Que o Fórum Social Mundial de 2018 nos inspire à construção de um outro mundo que, além de possível, é necessário. Legenda Adriana Zanotto